Música Boa tarde, está no ar mais uma edição do NET Notícias transmitida em HD. Eleitores de Sergipe tem até o dia 9 de maio para regularizar pendências com o Tribunal Regional Eleitoral. Este ano, acontecem as eleições municipais para prefeitos e vereadores. Para votar, todos os eleitores precisaram fazer o recadastramento biométrico. Agora, o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe realiza cadastramento eleitoral em todo o estado. Nós estamos nos aproximando de um final de prazo que é 9 de maio, que é o final do fechamento do cadastro eleitoral para a preparação do material que vai para a sessão eleitoral. Depois dessa data, 9 de maio, não é possível fazer qualquer mudança no cadastro eleitoral. Então, aquelas pessoas que precisam transferir o título, aquelas outras pessoas que precisam fazer o título, que não fizeram ainda o primeiro título, ou aquelas que tiveram o título cancelado por conta do não comparecimento à biometria, devem comparecer até 9 de maio, porque após essa data não vai conseguir fazer qualquer procedimento. Com o recadastramento, quase 52 mil títulos eleitorais foram cancelados em Aracaju. No estado, esse número sobe para 190 mil títulos. A meta estipulada pelo TRE de 80% foi cumprida em cidades consideradas grandes colégios eleitorais, como Nossa Senhora do Socorro, Lagarto, Itabaiana, Estância e Nossa Senhora da Glória. O prazo para quem ainda não atualizou os dados cadastrais é até o dia 9 de maio. Como você pode ver, os cartórios estão vazios. Uma oportunidade para quem não conseguiu regularizar. Para fazer essa operação de regularização, de transferência, ou até o primeiro título, ela deve comparecer a qualquer cartório eleitoral com o título, com o comprovante de residência, com documentação pessoal, com foto. E aquele eleitor que já passou dos 18 anos, o homem, deve comparecer também com o certificado de alistamento militar que vai ser exigido na hora de fazer o alistamento eleitoral. O cadastro eleitoral pode ser feito nos centros de atendimento ao cidadão, SEAC, e nos cartórios eleitorais da rua Itabaiana, em Aracaju e no interior do estado. Crianças atendidas pelo curso de fisioterapia da Universidade Tiradentes tiveram uma tarde diferente no tratamento. É na infância que as crianças aprendem lições importantes que vão contribuir para o seu desenvolvimento. Sem responsabilidades, preocupam-se apenas com brincadeiras e diversão, que também promovem a interação social. Pensando desta forma, alunos de fisioterapia da Universidade Tiradentes promoveram uma tarde especial para as crianças que fazem tratamento de sequelas motoras no Centro de Saúde da UNIT, o Ninota Garcia. A tarde de diversão no parque faz parte do projeto de inclusão social e é uma iniciativa dos alunos que cursam a disciplina de fisioterapia aplicada à pediatria. O projeto de inclusão social está vinculado à disciplina de fisioterapia aplicada à pediatria do curso da Universidade Tiradentes. E o seguinte, a inclusão social é tirar as crianças do centro de reabilitação e contato com a sociedade externa e mostrar que as crianças especiais, que são as nossas crianças especiais, elas também podem ter o contato, ter uma vida normal, não porque ela tem alguma limitação física. Então, mostrar à sociedade que elas podem conviver com outras crianças normalmente. Para os alunos que cursam a matéria, ter oportunidade de um momento como esse é especial e, através da disciplina, podem ter a certeza da área que deseja seguir. A prática é totalmente diferente, porque a gente acaba se influenciando também, virando criança também e o retorno para a gente é muito grande. É uma coisa decisiva, na verdade. Ou a gente gosta ou a gente não gosta. A tarde prazerosa arrancou sorrisos dos pequenos e de seus pais, como Dona Ana Maria Mello, mãe de Paulo Eduardo, de apenas dois anos, que distribuía simpatia. Ele, quando chegou, que viu as bolas, aí já se expressou, logo já demonstrou alegria quando chegou. Eu não sei quem está se divertindo, mas é ele ou eu. Esta edição do NIT Notícias termina agora. A gente volta amanhã. Uma boa tarde para você. Tchau. 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 Tchau.